E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu hoje estou aqui no plantão de vendas aqui da construtora Embraed e eu vim mostrar aqui pra vocês uma maquete do empreendimento que vai ficar sensacional é aqui na Meia Praia Itapema, um empreendimento de altíssimo padrão pra vocês terem ideia, esse empreendimento aqui é o Latelier, tá? ele vai ser o maior empreendimento de uma das maiores construtoras, quiçá do Brasil, tá? do sul do Brasil, com certeza a Embraed já está consolidada e agora ela está entrando no mercado de Itapema, aqui na Meia Praia com esse empreendimento sensacional, o Latelier dois apartamentos por andar, apartamentos com 213 metros de área privativa quatro suítes, três vagas de garagem fazendo frente aqui pra Avenida Nereu Ramos e a entrada pela Rua 267 onde vamos ter aqui salas comerciais, tá vendo? salas comerciais, um hall de entrada muito imponente é exemplo dos empreendimentos da Embraed eu vou deixar um link, inclusive, aqui no vídeo nesse vídeo com um vídeo que eu fiz de um outro empreendimento da Embraed lá em Balneário Camboriú pra vocês conhecerem o padrão de acabamento mas realmente é um empreendimento sensacional 213 metros de área privativa olha só que bacana sacada com churrasqueira carvão uma vista linda pro mar e uma localização super privilegiada tá aí, ó Latelier, construtora Embraed agora aqui em Itapema se você gostou desse empreendimento já sabe, tá ficando aqui embaixo o meu contato entre em contato comigo eu ou alguém da nossa equipe vai retornar pra você passando todas as informações o empreendimento vai ser entregue em setembro de 2027 com documentação jurídica completa é uma característica da construtora Embraed segurança na negociação tá joia? entre em contato com a gente que a gente faça maiores informações forte abraço que Deus abençoe você sua casa e a sua família fui! Tchau!